Música A Assembleia Legislativa recebeu nesta quinta-feira o governador do Distrito 4652 do Rotary Internacional, Erlon Simardi, para lançar projeto desenvolvido pela Entidade Internacional de Serviços Humanitários. A proposta é distribuir histórias em quadrinhos para escolas do Estado, contendo informações sobre a importância da vacinação contra a poliomielite. Em primeiro lugar, nosso grande objetivo como entidade mundial de serviços humanitários é trazer aqui um dos nossos maiores projetos no mundo, que é a erradicação da paralisia infantil. Então, nosso objetivo é estar aqui para lançar um material, um gibi, que nós vamos estar distribuindo para as escolas através dos Rotary Clubes, e esses para entenderem essa grande importância da erradicação, de tomar as gotinhas para erradicar a paralisia infantil, e também fazer a sugestão de uma alteração no projeto de lei, onde que visa não a apresentação da carteirinha, mas sim a apresentação de um documento comprovando que essa criança esteja com o calendário vacinal em dia. A erradicação da poliomielite é uma das pautas prioritárias da entidade, que desenvolve há 35 anos ações com o objetivo de contribuir com a causa. Nós somos muito felizes porque nós somos capilarizados. No nosso distrito são mais de 140 clubes, no mundo nós somos mais de 20 mil clubes de Rotary, e através deles, nas suas comunidades, nós conseguimos que os clubes, conhecendo sua comunidade, conhecendo sua realidade, fazendo a parceria com as secretarias municipais de saúde, eles possam realmente efetivar em conjunto o plano de ação. Porque o plano, ele é da Secretaria Municipal de Saúde. Mas nós, como rotarianos, podemos emparcerar com eles, entendendo as necessidades. E aí Obrigado.